Um decreto municipal determina que todas as calçadas devam ser padronizadas até o ano de 2014. A gente fala a respeito do assunto com a secretária de Planejamento, Julieta. Bem, então existe essa determinação para dar aí acessibilidade à comunidade. Esse é o objetivo, não é isso, secretária? Isso. Levando em consideração, inclusive, a tendência mundial, não é verdade? Que é tanto todos os tipos de pessoas terem acesso às mais diversas áreas da sociedade. E, inclusive, essa questão do ir e vir, facilitar o ir e vir das pessoas idosas, dos deficientes físicos e assim por diante. E, às vezes, a gente acha, né, Gilmar, que é só o idoso ou deficiente físico, mas, de repente, alguém que quebrou a perna, por exemplo. Alguém que está momentaneamente numa situação de dificuldade de locomoção. Então, realmente, essas calçadas, como eu já disse, seguem aí uma tendência mundial, que é a da acessibilidade. Então, foi criado o decreto em 2010, dando um prazo até 2014, para que todas as calçadas sejam adequadas. E essa adequação está acontecendo em etapas, né? Então, até 2013, há uma determinação que isso aconteça aqui no centro e nas demais localidades até 2014. Isso, é bem isso mesmo. E as novas construções têm que passar, claro, pela área do... Pela nossa Secretaria de Planejamento. E vão ser orientados, né, enfim, com relação aos padrões aí, né, das calçadas. Agora, eu gostaria de deixar um alerta, porque há, infelizmente, pessoas que muitas vezes têm boa intenção, né, e querem mudar a sua calçada, mas mudam, até gastam bastante dinheiro, mas mudam fora do padrão. Então, se você for ver a questão do piso tátil, que a gente chama, que principalmente é para as pessoas com dificuldade de visão, né, O piso tátil é justamente para que a pessoa consiga se localizar. Inclusive, eu andei vendo aqui na cidade uma calçada que o dono só pintou o piso que deveria ser tátil, né, só pintou daquela cor meio avermelhada. Então, não é uma calçada que esteja dentro dos padrões. Visualmente, você acha que está, mas quando você chega perto, você vê que não está dentro dos padrões. Então, com certeza, esse empresário, enfim, teve uma boa vontade e tudo mais, mas não deve ter procurado um profissional da área, não deve ter passado o projeto aqui pela Secretaria de Planejamento. Então, é apenas um alerta, porque às vezes a pessoa quer realmente colaborar, quer embelezar a cidade, né, à frente do seu comércio ou da sua residência, mas muitas vezes faz uma adequação que não é a adequada, não é a satisfatória. Então, vamos lá.